Apresentando o casquete PKXD Olá, meu nome ali do canal do Lucas Tudo bem? Com vocês? Eu estou gravando mais e mais vez um novo apiote do PKXD, que é todos os dias, né? É... Jogo, jogo. Só para a água para... Para você, meu bolinho Para você não ficar em comente Que hoje é... Que hoje é um desastre social Vamos abrir uma... Eu estou... Ai, gostei Estou pensando em que fome Vou pegar essa questão lá de cima E oi, inscritos Dê vocês na minha Instagram E eu inscreva no canal de vocês Vou pegar um power up Guardando a mochila Deixa eu pegar outro E guardando a mochila Baby power up Baby power up Baby power up Baby power up Meu Deus, acabou de aparecer a caixa Meu... Do céu Agora vamos esperar... 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 Eu vou pegar outro power up Meu Deus, eu vou cair Eu não quero pôr da minha caixinha Eu não quero pôr da minha caixa Mas eu já tenho a caixa aqui ó Eu já tenho a caixa aqui ó A caixa de olhos Oh Ó Vamos abrir uma? Só uma Só fazer a caixa que nós pegamos Cabelos enormes É o qual Eu achei que é rápido É um gigante jogo Deixa que o final é muito Então só é um anúncio Mas eu te falo que as vezes As vezes, sei lá O cara fica todo animado O cara tá interessado Eu vou lá, vou pagar pedágio Nem vem ficar chateado Se eu tô deixando bem claro Ou não, o futuro Tá bem pertinho Que chave Mas assim Se ele for daqui Ele vai falar Porque assim Todo corretor Ele vai chorar pra receber Sabe que é algo assim Então vamos pro próximo jogo Agora, agora a mamãe não vai fazer Porque o papai ainda vai comprar a fita Vai que o papai vai comprar a fita Próximo minigame E agora a mamãe não vai fazer